Imagino Teu corpo sobre o meu E me lembro do calor Dos braços teus Imagino minha boca Procurando Feito louca por você Na hora do prazer E tudo isso já Ficou guardado Pra sempre dentro dos Meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor Quem sabe? Que você deixou Que você deixou E que você deixou E que você deixou E que você deixou E que você deixou Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Te amando Espantando a solidão E se a saudade Insiste Insiste Quem chega perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu sonho Te amando Espantando a solidão Que você deixou Que você deixou E que você deixou Música Que você deixou Eu vou Tchau 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 Obrigado.